Foi você para mim, o mais que existiu A mais bela ilusão que alguém já sentiu Foi você quem me falou que era meu, todo meu Seu amor, meu coração acreditou E a você, só você, se entregou Como eu quis a você, como eu quis Como fui tão feliz, tão feliz Lá na sala, novela do pai herói Quantos beijos, abraços, amassos, lembrança que dói Você falou que eu era seu E que era meu, só meu, tudo de você Acreditei, me entreguei Perdida a mente, eu lhe amei Acreditei, no que falou Que era meu, todo seu amor Como eu quis a você, como eu quis Como fui tão feliz, tão feliz Mas tudo entre nós terminou E você me deixou E você me deixou Ingratidão Não dá pra entender Não dá pra entender Tanto amor Como pode simplesmente morrer Como pode simplesmente morrer Como eu quis a você, como eu quis Como eu sou infeliz Como eu sou infeliz Infeliz Talvez você pense que eu Não tenho coração Sou igual a você Além de sofrer Além de sofrer Igualzinho a você Igualzinho a você Só você não vê Igual mesmo a você Igual mesmo a você Pois também Eu sei Eu sei Vai sofrer Como eu quis a você Como eu quis Como eu quis a você Como eu quis Como eu quis Como eu quis Obrigado.